Fala pessoal, sou o Bob Marques e nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês então como eu fico o Dreamcast usando com o cabo correto, que é o cabo VGA. Eu estou usando aqui um cabo VGA com conversor, então vamos lá, vou mostrar pra vocês aqui, liga na bagunça não. Ele vem aqui então, o cabo VGA ligado nele aqui, esse é o cabo que eu comprei, ele é bem grosso. Esse cabo, eu estou ligando ele nesse conversor, esse conversor foi uns R$30,00, então ali vem o VGA, passou no conversor, saiu o HDMI. Ele eu ligo no USB da própria TV, que é esse cabinho aqui, e o HDMI direto daquela saída em uma das portas, tá? Então usando ele desse jeito, vocês vão ficar com a imagem exatamente do jeito que vocês vão ver agora. Então, como eu falei pra vocês, eu estou usando aqui o cabo VGA com conversor pra HDMI do Dreamcast, usando uma LED de 46. Aqui vocês já vão sentir um pouco a diferença da imagem, como eu falei, a imagem fica bem, bem, bem mais nítida, fica muito mais nítida. Sai totalmente aquele embaçado que a gente normalmente via na TV de tubo e na TV de LED também, a TV de tubo também fica com borrado no Dreamcast. Vou pegar alguns personagens aqui, vamos ver. Beleza. Só por essa tela aqui, por essa parte, eu acredito que quem joga o console com cabo, joga esse videogame com cabo de áudio e vídeo, já tá sentindo uma diferença gritante, né, que não é assim. Você não consegue ver as coisas nítidas desse jeito. Olha os pixels, os pixels ficam bem nítidos, não ficam aqueles borrões, não ficam nada. Tentar encher três barras aqui pra mostrar o especial, né, pra vocês, peraí. Deixa eu aumentar, ó. Coloquei agora no volume o som, pra vocês verem a diferença, né. Coloquei agora no nível o som, pra vocês notificais, não se você gostar, vai gerar os fixos. Isso não é super combinado. Coloque! Coloquei agora no nível o som, pra vocês verem a diferença, mas possostudar, lembre a decisão, Prepá 1940, Bushhnik, Corp Regional! Nova Totade, 17EC, Corp Regional, Fez. Ela está seguirBS. Solta é uma na média, até. Tem muita Matévia! E aí tem só gente It's Day-Nesus, cara. Ench loan, Paulo. Isso passa por essa Lujá. E aí tem pressão de glúria. Trênouxe da Godô. Que ali emia sequer é um poder, assim, As manhã são 10 she-3. Três. Opa. Joga. Bom pessoal, então esse aí foi o Dreamcast ligado com o cabo correto na televisão de LED, plasma ou LCD. Vai ficar provavelmente bem similar a isso que eu estou mostrando para vocês. A minha TV é uma LED 46. E nos próximos vídeos eu tento trazer os outros aparelhos, o Super NES, o Mega Drive, o Nintendo e o Playstation.